Fala aí galera boa, tudo beleza? Aqui é o Ron Rock fazendo mais um vídeo para vocês e eu quero começar com grande satisfação agradecendo a todos vocês que comentaram, que visualizaram e que se inscreveram no canal. Como eu disse para vocês, é muito gratificante você fazer um trabalho e ter esse reconhecimento pelo mesmo, ver que está agradando, que as pessoas estão curtindo, estão incentivando, querendo mais. Isso é muito bom mesmo, porque assim, existem zilhões e N canais no YouTube e quando a pessoa para os minutos da vida dela por aquele canal, é diferente da mídia morta, da antiga mídia lá, que eu há anos não vejo, que vocês sabem que estou falando da TV, que você tinha aqueles canais, antigamente tinha aqueles canais e você não tinha opção, aqui o que não falta é opção. Então quando você para ali 20 minutos, 15 minutos do seu tempo, para dar esse tempo para alguém, para prestigiar alguém, eu sinto como um privilégio ser visualizado. Então mais uma vez, muito obrigado por isso, tá? Prometo estar me esforçando ao máximo para trazer cada vez conteúdo melhor para vocês e vamos lá. Bom, sobre a enquete, o Gnomo ganhou, mas ganhou apertado, justo pelo sombreiro. Eu havia feito uma brincadeira na edição, que eu botei assim, hashtag caminhoneiro, assim, bem frame, assim, meio frame, só que quando eu fui ver, ele ficou tão rápido, mas tão rápido, que ele não apareceu, praticamente, não dá para ver. Mas, beleza, eu tinha que falar isso. O Thiago, meu inscrito Thiago, vulgo Zeck, e o Castle Troy, me amava em falar isso, Castle Troy. Estão pedindo a série, mas é o que eu falei. Vamos ver se eu consigo completar o que eu quero, terminar aquele jogo ali, para eu começar um novo. E aproveita também, para quem quiser também estar opinando, eu botei um linkzinho, criei um Twitter para o canal, e ali, se vocês quiserem estar mandando mensagem, dando opiniões de vocês, ideias para me ajudar, pode mandar aqui e pode mandar lá também, para de repente, se quiser, de uma forma mais privada, algo assim, tá bom? Aproveitar aqui a onda também dos agradecimentos, agradecer ao Gustavo Mascarenhas, que tirou a minha dúvida sobre a oferenda, né, que no vídeo eu estava sem saber como, se era reversível, se não era. Ele disse que eu poderia fazer, que era reversível sim, e eu vou mostrar isso hoje para vocês. Eu pretendo ver como é que fica esse sistema, vou acompanhar com vocês em tempo real, é emocionante ver, como é que eu vou reagir ali. E hoje eu vou tentar mostrar o... finalmente a... lá da Cave do Deserto. Finalmente eu vou para lá, vamos parar de enrolar, vamos viver, né, e vamos nessa aí, galera. Bem, galera, é isso aí, eu estou aqui atendendo a pedidos com o chapéu do Gnomo. Quem será que eu pareço? Turing, 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 Klein. Hum, hum, hum. Ó, eu vi aqui a previsão, e não é a melhor sorte, que é a estrela roxa, como eu já falei para vocês, né. Mas essa aqui é a segunda melhor, então acredito que dá para fazer uma gracinha lá, né. Eu vou então com você, ó, pegou um zumbi parado do nada assim, né. É muito legal termos uma caverna, você já falou isso. Para de repetir. Então é uma coisa que eu acho que eles deviam melhorar também, né, aproveitando o ensejo aí das melhorias, que por sinal eu tive ótimas ideias, a galera, pô, comentou muita coisa boa. É melhorar a interatividade, né, com os personagens. Porque depois que você, por exemplo, passa um ano, dois, no máximo três anos, você já está saturado de festivais, vai acabar fazendo que nem eu, você não vai em festival nenhum. E quando pensar em falar, você vai... Festival, olha que legal, não vejo a hora de não ir nele. Opa, blueberry ali, ó, que beleza. É, galera, o strawberry, ele acabou, tá. O cranberry acabou, o strawberry acabou. Daqui da... para colocar aqui, né, no... no coisa. Só tem um pouquinho só de morango, eu acho. Ixi, 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 acabou mesmo. Porque o mirtilo, esse blueberry, ele dura pra caramba, porque são três, né. Agora o morango cai rapidinho. Aliás, já tinha acabado. Se eu não me engano, eu estava guardando essa... O romã e o pêssego. Que agora eu vou falar em português, né. O jogo já está oficialmente em português, então não tem por que não falar. Cadê? Ah, eu levei tudo lá pra estufa. Foi mal. E ele já está oficialmente... Nossa, nossa. E aí, galera, eu dei um cortezinho aqui, porque a cachorrada aqui é frenética, rapaz. São o quê? Eu botei, deixei tudo aqui dentro. É... Vocês sabem que o pêssego e o... Pomegranate, pomegranate, pomegranate... Não, sempre lembro disso, cara. Foi mal. É... A romã, né, que é esse frutinho aqui. São os que eu mais tenho, já falei isso em outros vídeos. Porque é o mais caro pra você vender. Mesmo como fruta normal ou como geleia, né. Porque a geleia é sempre duas vezes plus cinquenta o item. Mas... Fazer o quê? Aí eu com café na mão aqui, gente, que eu peguei. É, galera, sempre me empolga aqui fazendo certas coisas e... Eu acabei botando café ali que precisava e... Aqui, galera, os porquinhos cresceram. Cresceram. Já peguei um monte de trufa aqui. Olha, o bichinho até no cimento ele pega. Olha, que legal. Ixi, muito bem. Agora se eu ir mesmo na porcaria toda aqui, rapaz. Oita, que chiqueira é esse, rapaz. Muita coisa, hein. A outra aqui... Olha que maravilha. Já posso ir lá pedir pra aumentar de novo. Fazer o último upgrade aqui, ó. Já cabem mais quatro. Ixi, tem que botar comida. Nossa, isso é uma coisa que eu nunca mais fiz, cara. Ai, libera de quatro em quatro. Nunca mais fiz. É porque ele te dá pelo número de animais que você tem ali. Eu acho que se eu tivesse só um porquinho, quando eu pegasse, ele ia me dar só um. Quando eu botar oito, vocês vão ver se eu pegar ele. Vai me dar oito direto. É bem legal isso, né? Interessante, eu acho. Ó, esse aqui tá... Tadinho. Vai comer não, meu filho? Engraçado, ó. Treze meses... Ah, nossa. Tem antigo. São os novinhos, né? Que eu botei agora. Agora que eu tô me ligando aqui. Que eu tô meio que perdido na parada aqui. Rapaz, fica o dia inteiro pegando esse, hein? Bem, galera, eu dei um corte aqui, porque acabou que eu vim pra cá e esqueci do pão estranho. Aí eu voltei pra fazenda e vim de novo. Se tivesse fechado, eu não pudesse entrar, eu ia dar a volta, né? Lá por onde é mesmo. Então, vamos aqui. Vamos ver o que dá. Eu tô mais ou menos com os itens que eu vou levar pra caverna. Isso aqui eu peguei no meio do caminho. Hoje tem mercador também, devido. Vamos nessa, então. Ei, tchê, 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 libera. Eita, ferro. Que isso, hein? Ó, fedeu o negócio, hein? Bem, acho que é isso, então. Vambora, vamos ver como é que fica. São seis e vinte. Galera, vocês não vão acreditar, o jogo parece outro. Os monstros atacaram tudo aqui. Eu peguei uma arma, o troço tá uma loucura. Só vocês vendo mesmo, hein? Olha aí. Brincadeiras à parte, galera. Esse é o jogo Left 4 Dead 2, tá bom? Só queria zoar um pouquinho só e vamos voltar pro vídeo lá. Pra quem não consegue falar com esse Darf aqui, esse anão, ele... É só você pegar aqueles quatro scrollzinhos, um, dois, três e quatro, e entregar pro Gunter, que o Gunter vai entregar um negócio de tradução lá pra você. É até um item aqui. Não, não é a tinta. Eu acho que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Guia de tradução do anão. Aí você vai passar a poder comercializar com ele, tá? Vou cortar aqui e já volto. Vem, galera. Acabei de achar meu primeiro monstro aqui. Cuidado, hein? Slime roxo. Eita! Um zumbi! Parece uma cabeça de... Sai. Ó, carvão. Legal. O que que ele quer? Você não vai me alcançar. Ó, morceguinho. Legal. Você não vai me alcançar. Pronto. Nunca mais me alcança. Sai daqui, seu... Cabeça de cebolinha, cara. Esse é o exclusivo, né? Pô, legal. Fibra. Poxa. Tudo que eu precisava. Eu acho que na minha cabeça aí eu vinha correndo aqueles infectados do monstro lá do... 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 Guerra Mundial Z. Eu acho que havia uns infectados igualzinho daquele... Daquele jeito, assim. Na minha cabeça eu acho que era desse jeito. Por isso que eu tava com esse medo todo. É isso aí, galera. É o dia, hein? É o dia. Vamos me arrumar então. Partir pra mina que chegou a hora. Boa sorte, filhão. Para de ficar igual um cara mugim pelos cantos. Oi. Eu tô muito bonito com essa touca. Bem, galera. Eu tô partindo lá. Não vou dar muita ideia não pra... Senão o vídeo vai, além de ficar longo. Ainda vai ficar meio... Meio chato. Eu vou tentar fazer um esquema aqui. Pra tentar... Adiantar a minha... Opa, opa. Agora eu pego todas que vem. Enquanto isso... Seis iguais, mais vermelho. Bom, bom que eu já... Se demora eu vou cumprir essa quest lá mesmo. Vambora. Cadê? Eita ferro. Eu cortei aqui porque eu dei um espirro tão violento. Caramba. Tem que esperar até as nove, galera. Não tem jeito. Enquanto isso, enquanto eu espero, galera, comentar com vocês... É... Eu fiz um Twitter pro canal, tá? Eu nem sei mexer nisso direito. Nunca tive. Nunca me interessei muito em ter. Então, assim... Pra quem quiser, de repente, fazer alguns comentários... Acrescentar alguma coisa... Pra não ter que estar comentando no vídeo... De repente, quer mandar alguma mensagem, alguma coisa... Manda lá, tá bom? Já adicionei. Vê se tá funcionando certinho. Se não tiver, você comenta comigo. Ih, ficou com raiva. Gostou não. E, rapaz, gostou não, hein? Ó, ficou com raiva, hein? Calma aí, tia. Nossa. Ficou transparente agora. Que história é essa? Acho que só vai melhorar aqui. É, esse é um esqueminha pra você poder... Entre aspas, acelerar... A sua ida ao deserto. É, eu tô segurando mesmo. E daí? Vai fazer o quê? Ó, faz tanto tempo que eu não vou lá. Na moral, tem até... Então partiu. Vambora. Quando chegar na mina, eu volto, galera. Bem, galera. Eu cheguei aqui. Eu nem sei direito o que eu vou encontrar aqui. Espero que eu não morra. Mas assim, não tem muito segredo. Você vai chegar aqui e vai só descer... Descer, descer, descer... Não vai pegar nada, até pelo menos você queimar um pouco, bastante ou quase tudo das suas pedras. O interessante é você chegar a 50 a mais, 100 a mais. Pelo menos isso. O bom é que pelo menos o tempo para quando você está craftando, né? Então você pode fazer, tipo eu estou fazendo aqui agora. Craft um bocado, para, craft um bocado. E eu não sei se vocês já vieram aqui, mas quem não veio, quem já veio, mas... Existe uma diferença clara entre aquele hole ali, por exemplo, que eu vou pegar aqui agora. Não era para fazer isso, mas vamos lá. E o buraco. Vocês já devem saber que porque a escada você vai descer um andar, né? E o holezinho que você estoura, ele te joga de 2, 3 a 10, 12 andares. É bem assim, entre aspas, melhor para você descer, né? E eu acho que não tem fundura isso. Poderiam criar mais situações assim, de cavernas. Aquela lá que vai de 5 em 5 é uma coisa. Agora essa daqui, né? A galera vai... A galera endaida. Ai, que fome. Boa sorte, tá vendo? Boa sorte na cave, velho. Nem level 50 eu já estou, olha o tanto de... Tanto não. Um ou outro, né? Iridium, minério de Iridium que está aparecendo. Então assim, quer pegar loot? Vem para cá. Não conseguiu as velinhas lá ainda? Não fez a estatuazinha do vovô lá que vai te liberar? Vem para cá. Eu não lembro se o meu maior nível foi 100 alguma coisa, se foi quase 200. Eu não lembro. Teve um dia que eu fui aqui para arregaçar mesmo. Mas... Dava uma pena você passar pelos minérios assim e não pegar. É muito complicado isso. Muito chatinho, né? Vamos dizer assim. Vocês sabem matar a múmia, galera? Se não sabem, eu vou falar rapidinho. A múmia, tu tem que detonar ela. Ela vai cair. Olha eu fazendo a uzanga aqui. Tem que cair. Uma vez que ela cair e desmaiar, você taca a bomba em cima. Aí, você explodindo ela no chão, ela morre. Pelo menos no modo tradicional, normal. Que eu lembre, né? A não ser que tenha mudado nessa versão agora aí. Galera, o que vocês acham de imitação? Vou fazer isso aqui porque... Enquanto, né? Conversar com vocês. É porque tem vários tipos de imitações, né? Tem aquela imitação no sentido pejorativo. Tem aquela imitação de mera curiosidade que a pessoa gosta de fazer porque fica parecido com alguém. E que é diferente do plágio, da cópia barata e safada, né? Que as pessoas fazem. Disso aí eu não gosto, eu sou contra. Mas você imitar uma pessoa que tem um trejeito... Ah, pô, peraí, né? Peraí, né? Nossa, tá aqui do lado. Não, não, não. Uma múmia. Deve me pegar já porque perdi o atalho aqui. Ah, peraí, né? Isso é bom. Caraca! Olha quanto minério, gente. Ah, não resisto. Caraca, eu fui a limpa. Encheu uma coisa. Ei, bicho esperto. Tá vendo que você não pode coisar? É por causa disso aqui, cara. Ei, bichinho espertinho. Vamos lá fazer as pedrinhas. Então, eu tava falando sobre a imitação de, tipo... Canais que copiam o outro, que copiam pessoas. Uma pessoa tá fazendo sucesso. Aí ele imita, né? Aquela pessoa, aquela celebridade, vamos dizer assim, pra tentar ganhar o mesmo sucesso. Isso é que eu falo que é o lado ruim. O lado cômico, né? Tipo um... O cara do stand-up faz, que é engraçado, eu curto essa parada. Eu gosto. Eu acho que não tem nada de mal. Até como imitação de homenagem também, né? Agradecendo aí mais uma vez o apoio de vocês, tá? Galera que tá se inscrevendo no canal. Muita gente nova chegando. E eu espero fazer jus à confiança de vocês, tá? Aqui eu não vou... Não vai ter bacharia comigo, não vai ter sacanagem. Pode assistir com os filhos, deixar seus filhos assistirem aqui, tá bom? Porque não vai ter esse tipo de coisa. Então, se eu ver que eu falo alguma coisa demais ou alguma coisa errada, eu vou tirar na edição. Acho que já tem muita gente ensinando o que não presta por aí, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Então, vamos nessa. É muito bom. Sempre que eu... Caraca, tá aqui do lado, cara. É porque é o automático, gente. Eu aperto aqui, aí fica meio assim. Ó o bicho, ó. Hadouk! Shinku! O que é que eu fiz aqui? Bloqueando. Ih, me perdi aqui. Tem hora que dá um lagzinho cerebral, gente. Pô, eu fico imaginando como é que... Como vai ser o multiplayer, né, gente? Tem que botar muito mais coisas, assim, tipo, um mundo aberto de você poder construir. Você invita, né, seus amigos de várias plataformas, assim. Muito legal. Deve ser muito bom, cara. Eu tô muito... Eu tô muito curioso, assim, pra jogar, né? Porque eu acho que... Eu não tenho, eu não tenho, assim... Caraca, ela até começou, tá vendo? Sem, já começa a ficar bom negócio. Eu não tenho preconceito gamer, galera. Aliás, eu queria até conversar com vocês, porque, assim, eu gosto muito de música. Ó o negócio, não quica. Tô com um pouco lá em casa. Eu gosto muito de música, assim, né? Pelo nome do canal, você já deve ter percebido. Muito de música e de... Jogos, filmes, seriados, muitas coisas, assim. Então, eu queria conversar com vocês, de vez em quando. Fazer alguns vídeos, não só de jogo, mas de algumas críticas. Comentar sobre alguns filmes. Coisas assim, sabe? Ter liberdade, né? Poder falar, assim, o que... Essa é a segunda vez que isso acontece. Vocês perceberam? Eita, cadê ele? Veio rápido. Mandei nem pra pensar. Só que dá. Você vai jogando, falando. Fica desse jeito. Não, a minha ideia é... Eu vou acabar com as pedras, depois eu começo o farm. Porque, senão... Não vem um bicho louco. Sai, safado. Sai, safado. Eu, hein? Que é o quê? Aí eu pretendo fazer alguns comentários com vocês. Eu pretendo, por exemplo, recomendar músicas pra vocês. Eu entendo direitos autorais, essas coisas assim. Quer dizer, eu concordo com essa certa censura, entre aspas, que botam. Porque muita gente ia se promover num vídeo sem fazer nada. Ele ia pegar conteúdo de terceiros e tá fazendo. E se promover com isso. Então... Então... Mas eu... Nada impede que eu recomende pra vocês a música. Que eu recomende pra vocês uma banda. Um seriado. Eita! Vocês viram isso, né? Eu fiz doooom! Ih, caramba. Mamumi, amumi. Lá vem a velha coroca. Nada impede que eu recomende pra vocês. Uma música. Um seriado, como eu falei. Ou um jogo mesmo. É, eu gosto muito de... De jogo é muita coisa, cara. É muito... O estilo é bem variado mesmo. Mas é... Eu gosto muito assim, de jogo em flash. Mas em que sentido? Jogo em flash criativo, tá? Joguinho de... De rede social. Aliás, que surgiram bem depois, né? Galera, aí da época de 2003, 2004. Aquele joguinhozinho... Em flash. Que entrava, logava assim, né? Pra jogar. E na época não tinha internet muito boa. Ou então eu tinha um programa... Deixa eu pegar aí. Que eu baixava esses jogos. E quando eu dei por mim... Eu simplesmente fiquei com um monte. Um monte, assim. Eu tenho uma pasta enorme de jogo em flash. E dentre eles tem o Sony. Sony Zombie. Tem um ou dois. E você faz builds. Assim como vários outros, né? Muitos joguinhos, assim, de... Estilo Torre Defensa, sabe? Que eu acho bem legal. E eu penso até em trazer pro canal também. Joguinhos divertidos, assim. Aliás, vocês que chegou novo no meu canal. Pelo Star Del Valle. Se puder me dar uma moral, uma força. Dar uma olhada nos meus vídeos antigos. Que eu fiz sobre... Antigos, entre aspas, né? Sobre Don't Starve, em especial. E o Watch Dogs. Ver o que vocês acham. Vocês acharam do vídeo. Se tem futuro fazer esse estilo de vídeo ou não. Que eu, pelo menos, achei engraçado. Você jogar, se divertindo, é a melhor coisa, né? Então... É, estamos chegando aqui no... 141 já e... Nada das pedras acabarem. Eu sou a favor de que fizesse um cortezinho aqui pra não... Não atrapalhar muito o vídeo, galera. Porque, normalmente... Eu não gosto de fazer vídeo grande, né? Vocês sabem. E eu tenho medo que o vídeo fique extenso demais. Vídeo extenso é complicado. Mas tá vendo umas pedrinhas bonitas ali, hein? Ah, não. Pera aí. Pera aí que tá brabo. Não é assim que a banda toca. Que isso, rapaz? Olha ali! Galera, eu já tô aqui na última leva, praticamente, de pedras. E eu até teve um que veio, assim, tão abundante em... Em... Em Lidio. Um monte de coisa que eu peguei. Olha lá, ó. Eu ia falar isso. E veio um... Um Prisma Shard. Veio dois. E eram dois lá, na verdade. Aí eu não resisti. Eu acabei pegando. Porque esses mapas, assim, fechadinhos... São bem ruins, cara. Mas quando é aberto, muito bem. Vamos à diversão. Diversão total. Tá vendo? Isso aqui é mó chato. Isso aqui... Esses mapinhas, assim... E se não for aberto, não adianta. É o quê? Deu alguma treta ali que eu não sei. Ah, cara. Quando dá assim na tela, vocês sabem que vem um monte de bicho voador, né? É bom demais, isso. Galera, eu vi o vídeo lá. Deu uns 12 minutos, hein? Caraca, ficou bem grande. Olha eu matando bicho aqui. Não deve. Caramba, aí. 12 minutos de vídeo. Mas como os iniciais lá foram poucos também. Então acho que não vai ter problema, não. Tô nem aí. Eu vou sentar a ripa mesmo. Cheira tudo aí, vocês aí. Vão morrendo. Caraca, o mapa fica assim. Muito chato. Oh, oh. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Sai. Vem uma espada ali? Acho que veio. Um roxinho. Qual o slime que eu tinha que matar mesmo? É pra vermelho, né? Ah, qualquer slime, então. Pô, legal, hein? É bem legal. Não vou correr, não, porque... Eu sou ele, moleque, tá, né? Eu sou ele, para ele. Caramba, eu tenho que matar todo mundo aqui? Não, pô. Cadê eu... Achar o túnel? Muito chato, cara. E se tiver aqui? Pode bem estar aqui, sabia? Tomara que eu acho... Ah, 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 ah. Rapaz, eu vou jogar hoje lá na parada. Pula, pula. Se joga, cai de cabeça. Três níveis. Muito obrigado. Você é tão longe. Vai, meu filho. Depende de... Deu pra apertar e... Falando, vai, meu filho. É um barato, né? Esqueci que eu tenho que sair igual um doido, senão... Ah, coisa horrível. Isso é que tá meio... Aí, ó. Eu pensei no Terraria, no próximo. Tem Starbound também. Aliás, é de trilha sonora, gente. Tem uns bem legais, né? Acho que o melhor jogo assim de sobrevivência que eu vi com trilha sonora é o Planet Explorers. Caraca, muito legal. Assim, no menu, né? Porque no menu ali você escuta uma música tão maneira. Ah, eu rodo, 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 mas vou pro mesmo lugar, cara. Por isso que eu não vou muito longe disso. Daqui a pouco já tá quase na hora de... De ir embora. Ele não fez nada. Não fiz nada. Não voltei nada assim de bom. Se bem que eu espero voltear aqui, né? Não tem uma muito... Eita, assim que eu gosto. Galera, pira quando vê o Prismak Shard, né? Não, eu tô querendo matar o bicho na explosão, né? Cara, o bicho ele te cerca, cara. Ele fica cheirando o tempo inteiro. Vocês vão pra lá, rapaz. Vocês vão cheirar o raio que o parta. Meu, hein? Quer cheirar? Cheira isso aí, ó. Legal que eles param, né? Mas eu não. Matava-se só de graças. Caraca, é muita coisa, né? Ó. Quem ficar querendo... Mano, entre o buraco e a escada, você vai encontrar um buraco. Lógico. Caramba, vai um negócio decente aí, pô. Fala aí o número. Matar a mumi pra vocês verem. Ah, ah, morreu. Mata, mata. Ixi. Eu ouvi o mouse num lugar e apertei pra você não estar em outro. Morreu. Que decepção. Cara, pensa num bicho chato. Sai de mim. Não, pior que tu não pode só cortar e querer sair. Porque provavelmente vai... Viu? Tu vai logo lá embaixo e tá logo aqui. Nesse caso, não. Né? Mas a gente nem ganha todas, né? Fazer o quê? Mas de vez em quando é bom. E daí, então? Não tem muito tempo de correr, né? Ah, logo. Pegou. Ah, que chato. Tem que quebrar o minério. Ainda bem que não pega o efeito explosão, né? Porque a primeira estoura, e estoura a outra, e estoura a outra, e por aí vai. Ih, o que é, rapaz? Mamãe que eu vou ter. Eu não sei vocês, mas ver o Prima Chard sempre me dá uma alegria. Caraca, sério? Caraca, safadinha tira um HP legal, hein? Explode, coração. Eita, bota, meu. Opa! Boneco diferente. Ah, que maneiro. Eu até, eu tinha até esquecido dessa probabilidade de completar também minha coleção do museu aqui. Ai, minha noite. Que saco. Ih, sai de mim, peste. Caramba. Cara, que eu sou tão lesado que eu nem me liguei na escada. Estava logo aqui e eu fiquei... Mas vamos lá, aqui dá pra fazer alguma coisa ainda. Não com esse bicho me perseguindo, claro. Mas provavelmente. Não sei se vocês escutam de vez em quando um ventilador. É a placa de vídeo, ó. Acho que ela dá uma... Do nada, assim, né? Mas não, mano. Sai, caramba. Bicho chato. Parece mosquito mesmo, na vida real. Cara, o dia que eu fizer um vídeo com o meu irmão pra vocês verem ele rindo, mano. Vocês vão se acabar. Pensando numa risada escandalosa. Então, bota vezes 10 e você tá chegando nele. Olha lá, a escada lá. Vocês viram? Eu vi, mas quando eu vi eu já tava longe. Bom, não dá mais, então. vou ter que... Vou ter que voltar. Foi ruim. Eu pensei que eu fosse descer muito mais. Nossa, tá bom. Sou muito profissional do... Do role aqui não, mas... Acho que dá pra dar um... É, eu sou cagão mesmo. Podia ter pego o prima charge e voltado logo. Preferir vim logo embora. Amanhã eu vejo prejuízo aqui. Daqui a pouco eu volto aí, galera. Bem, galera, eu voltei aqui já no outro dia com mais calma pra comentar com vocês o que deu lá. E realmente era um dos bonequinhos que eu não... Opa, claro que eu aceito. Era um daqueles bonequinhos que eu realmente não tenho. Aqui. Bem, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui porque, pelo que parece, ele deve ter passado um pouquinho das expectativas. Beleza? E eu não quero estar fazendo vídeo grande. Não quero sobrecarregar vocês com muita coisa. Agradeço a você que viu até agora, que tem acompanhado meus canais, meus vídeos, que se inscreveu, tá bom? E eu quero deixar mais uma enquetezinha aqui legal pra vocês pro próximo, próximo vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou usar o... O que pediram lá do... Sem ser o do... O mexicano. Vocês sabem qual é, né? Não tô lembrado aqui agora não, mas eu vou usar porque pediram também pra usar o gnome e o mexicano. Hashtag duende. Hashtag gato. Tá bom? E hashtag vaqueiro. Lembrando, Hashtag duende. Hashtag gato. E hashtag vaqueiro. Deve ficar uma gracinha com o gato, mas eu vou fazer o que vocês solicitarem, beleza? Galera, muito obrigado pela força. Desculpa eu ter sido noob e não ter descido tanto como deveria ou ter falado alguma besteira ou alguma coisa que eu não devia. Mas aguardo vocês no próximo vídeo que vai sair bem mais rápido do que esse, tá bom? e fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.